S10, só tem quem não tem dinheiro pra comprar um Hilux E só tô conseguindo filmar porque tá sem a escada em cima Vittar, as peças é que nem um mestre dos magos, cê nunca encontra Vixi, uma caixa de fósforo andando HB20, pode olhar aí que o para-choque tá solto, viu mim? Acorde, a Negara não acorda não, hein? Continua comprando esse bicho O Linea, vai lá meu Deus do céu Renegade, pode olhar, outra ainda tá voltando da oficina Fastback, só quer ser premium, mas tem acabamento de Uno Hilux, essa aqui pula mais do que carro rebaixado Paliozinho, pode olhar aí que tem vazamento na junta da Tantival Ih, Bebe é ele, meus amigos Conversa, o ar-condicionado não deve nem tá funcionando Corolla, pode olhar que a caixa de direção tá fazendo barulho Fox, o famoso cortador de dedo Piestinha, com certeza, sem sombra de dúvida, tá esquentando Fit, pode procurar, tem alguma batida em algum lugar aí, tá batido 207, é bom que cê tenha pelo menos uns três instintos aí dentro, meu amigo, que cê vai precisar Vai lá, vai bater Capito, é a 2T com harmonização facial Limpa o limpo, como é que tão os forros de porta, tá se batendo muito HB20zinho, quem se treme é ele, meu amigo, pra estar aí com frio Nibus, não aceita de caramba pra andar no banco de trás, não Seu joelho vai no pescoço do motorista Tchau, Tinha, pode olhar que tem vazamento embaixo da bateria E essa altura, menino, é um dos, tá Bravo é o dono, que em 2024 ainda tem ele, meu amigo